Salve mineradores do exílio! Estamos chegando com mais um vídeo tutorial e hoje a gente vai atualizar o guia da caverna submersa, a caverna do bob, onde tem o altar cano, onde você compra o bob, onde você compra o sirlanes. Deu uma mudada, não está tão diferente não, mas tem alguns detalhes que se você não souber aí, vai te impedir de localizar ou dificultar muito você localizar lá a bob e o altar. Tem acho que um npc lá, eu mudei dando um passeio lá ontem, eu achei um npc novo lá, tirando isso eu não vi e a estrutura, deu uma mudada na estrutura também, mas não vi nada demais lá. Mas a gente vai ver as novidades, eu gosto muito dessa DG lá, é uma das minhas favoritas, gosto de ir muito lá para farmar, recurso e eu acho bonito, eu acho legal o clima lá embaixo, mas é claro com visão noturna, sem visão noturna é triste demais, beleza? Mas se você está gostando do conteúdo, eu peço que se inscreva e deixe seu like, beleza? Então solta a vinheta! bom pessoal, é para quem nunca foi lá na caverna submersa tem duas coisas que você precisa muito lá, que é a respiração aquática e a visão noturna você pode ir com, se você não tiver visão noturna, você pode ir com uma tocha, algum tipo de tocha né, que funcione embaixo d'água, igual aquela tocha lá que a gente pega no corjeadouro, aquele palito brilhante né, tem outros também né, o Calamitus tem uma gema que funciona como tocha, que é bem bacana também, eu acho que é da partição Felgar, ela é bem bacana também, e tem outros também de mod né, qualquer qualquer tocha que você conseguir aí, fabricar no seu jogo né, com algum mod, no Vanilla mesmo acho que só tem um palito brilhante, e no Calamitus tem essa essa gema aí que funciona como uma tocha também, que também é boa, se você não tiver isso, você tem que ter visão noturna cara, porque não tem como ir lá sem, o ideal é ter visão noturna, não adianta você ter só a tocha também, e eu não, eu não acho legal, você ter, quer ver, eu vou ter, acho que lá no mercado, acho que lá no mercado tem vendendo, é porque eu não aprendi ainda o talento que fabrica a tocha né, mas lá no mercado eu vi uma vendendo, eu vou lá comprar pra mostrar pra vocês, e superando essa parte aí de visão noturna né, de iluminação, você tem que ter a respiração aquática, o ideal também é você ter o mod Profession, e pegar uma raça que te dê a respiração aquática, tem duas que eu conheço que faz isso, que é a Feithout né, a sub-raça da Nympho-Blooded, que é essa que eu tenho aí, você pode ver no canto esquerdo da tela, e tem a Elfos, Elfos do Mar, também te dá visão noturna e respiração aquática, se eu não me engano, beleza? Mas você não tendo isso né, tem outros recursos que você consegue adquirir aí, o próprio Vanilla tem a porção Braca de Peixe, que você libera aí nos talentos, normal, se eu não me engano, vamos ver aqui, ó, aqui ó, fabricante de porções, a Braca de Peixe, que é a Braca de Peixe, que é a Braca de Peixe, tem uma outra porção de respiração aquática, seu fôlego, porção do fôlego, se eu não me engano, tem uma porção que você compra aqui nos estigianos, se eu não me engano, é essa a porção do fôlego, você compra aqui em cima, no topo aqui você compra uma, tem a máscara do Teimos, que a gente dropa nele aqui ó, quando você mata o Teimos, eu vou falar né, porque meu mouse não tá aparecendo na tela, aqui no, onde tem esse bounce aqui ó, um bucaneiro, lá em cima tem uma pessoa que vende a porção astigiana, eu acho que ela ensina a respiração, a porção do fôlego, não tenho certeza não, mas acho que é lá, e aqui no 8, na linha 8, no N8, eu vou marcar aqui ó, só pra vocês verem, por aqui assim ó, vai ter o Teimos, beleza? Que aí você matando ele, você dropa a máscara de respiração aquática, né? Não é o ideal, o ideal é você ter respiração aquática aí pelo modo Profession, beleza? Tirando isso, você pode tentar usar o Despate Board pra conseguir a lança, tem uma lança, que eu não vou saber o nome agora, vou tentar deixar na descrição aí, que ela também aumenta a sua respiração aquática, beleza? Ela é bem bacana, pelo Despate Board você consegue, eu ainda tô sem o Despate Board aqui pra mostrar pra vocês, eu não comprei o meu, você consegue essa lança, eu vou ver o nome, vou deixar na descrição aí, então você pode fazer um combo, né? Com as porções de respiração, a máscara e essa lança, é bem chato isso, né? Mas, se você não tiver a respiração aquática que a gente tem aí de raça, é o jeito, beleza? E também tem uns pozinhos que te dão, que te dão alguns atributos desse tipo, ó, tem uns pozinhos de árvores, se eu não me engano, ou ele te dá a visão noturna, ou ele te dá a respiração aquática, eu não tenho ele aqui, é, ou é esse Moon Dust aqui, ou é o Mystical Dust, que vai te dar também respiração aquática, se eu não me engano, vamos testar aqui, ó, Moon Dust, não, esse aqui recupera energia, é o Mystical aqui, ó, Mystical Dust, olha lá, ó, respiração aquática, então, um pó desse Mystical Dust vai me dar um minuto de respiração aquática, beleza? É bacana também, não é tão difícil fazer, já tem um vídeo ensinando a fazer o Mystical Dust, né? você faz no, vamos ver aqui agora, deu um branco aqui, ó, Mystical Dust, aqui ó, essa bancadinha aqui, ó, Alchemidest aqui, vamos ver aqui, ó, Materials, aqui ó, Mystical Dust, não é difícil fazer, né? Mystical Plant, Aurora Herb, que vai te dar aí um minutinho de respiração aquática, né? pra você levar bastante, leva bastante, e o palito, pessoal, eu vou lá no mercado ver se eu acho o palito, porque eu vou mostrar pra vocês, não é o palito, mas é a gema que funciona como uma tocha, eu não sei fabricar, porque ele é de facção, é, é a facção Felga, se não me engano, mas aí se o seu servidor tiver mercado, ó, pede alguém da Felga pra fazer, eu vou procurar aqui, que eu não lembro direito onde é, né? Eu vi ontem, por acaso, eu tava aqui no mercado, esse cara aqui, ó, Merlin, aqui ó, Orbe da Luz, tá bem baratinho, vou até comprar pra gente ver, que anel é esse aqui, é, Cast Item, cheio de galinha aí de mercado, mercado da galinha, vamos ver aqui, ó, ele tem a duração de uma hora e vinte minutos, que tá ali, né? a duração dela aqui, ó, uma hora e vinte, três, olha lá, ele funciona como uma luz, ó, dentro da água vocês vão ver melhor isso, beleza? então vocês tem essa opção aí, se vocês não tiverem visão noturna, e o palito eu não tenho, vou ficar devendo vocês aí, mas eu vou, eu vou soltar aí na playlist, é, do Vanilla, né, do Conan Exiles aí, normal, normal game, vou fazer a DG lá do Cordeador, eu vou mostrar pra vocês onde que vocês vão aprender, então deve sair logo depois desse vídeo aqui, show? então a gente vai lá pra caverna, tem duas entradas caverna, tem uma entrada pelo pântano, aqui ó, vou botar a marcação, então a gente eu marquei, ó, entrada 1, tá no 9, no K9, que é bem difícil, não aconselho vocês entrarem por aqui, e tem a outra entrada que fica por aqui, assim, ó, por aqui, ó, no, no G, G11, mais ou menos, do lado do lago, aí que a gente pega o teleporte aqui do Fraticida, né, da Fortaleza Negra, e vem correndo pra cá, e é isso que a gente vai fazer, beleza? Vou falar de lá. Vou pegar um buff aqui, e aí dá na correria, e aí 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 o lado da empresa que vai ter essa trilhazinha só seguir essa trilha aqui no final um pouco de cuidado na entrada depois que você passar o portão tem que ser chatinho lá, então ela tá correndo vai ficar aqui vamos correr ai chegou aqui é só mergulhar né até aqui não tem novidade nenhuma o pg do bob tá lá e cai um bicho em cima de mim aqui a gente vai mergulhar lá pro fim do poço olha o bicho do bob aí não estamos aqui podem ver que é bem escuro né eu vou usar aqui a lanterna essa gema aí de luz aqui no início não mudou muita coisa pro lado direito aqui não tem nada tem uma parede então a gente continua aqui pro lado esquerdo né quando você spawna você vai virar pro lado esquerdo aqui aqui vocês podem ver ó que não é não é grandes coisa a iluminação tem a máscara também da fare né a máscara do espreitador noturno que você pode usar também lembrei agora mas não é legal né se comparado a isso aqui olha a diferença a minha visão noturna como que tá beleza então vou usar ela aí fica a critério de vocês aí pra tutorial isso aqui é perfeito né primeira mudança que teve aqui foi essa barra de minério que tá ali na frente tá vendo antigamente era uma estrutura diferente aqui mas não mudou tanta coisa mudou pouca coisa mas no escuro né no escuro nesse escuro aqui ó é bem complicado né você achar o caminho nesse escuro aqui então o que mudou é o seguinte cara essas paredes aqui ó algumas desses tetos tá vendo essa rocha gigante em cima aqui elas caem dependendo do tempo que você fica ali embaixo ou da hora que alguém passa ali ela desaba então corre o risco dela desabar e te esmagar e corre o risco dela desabar e fechar o caminho né aqui não vai fechar o caminho completamente vai ficar um buraco pra você passar por baixo ali né vamos fazer um teste e isso em vários pontos né lá na frente dependendo se alguém passar antes de você ou se você demorar muito e ativar o trigger aí que faz essa essa rocha desabar vai fechar o seu caminho você não vai conseguir passar aí você vai ter que passar por um outro caminho que eu vou mostrar que é bem mais complicado beleza então a gente vai ver aqui tentar fazer o teste aqui ó começou a cair tá vendo e cai bem em cima do minério né porque a pessoa vem pra pegar o minério né ela vem aqui tá aqui de boa pegando minério aí de repente o teto começa a cair né mas aí fica esse buraco pra vocês passarem né a princípio não mudou muita coisa você vai ter que ir vai ter que ir reto como era antes né só que não dá pra ver as enguias mais né a gente dá pra ver as enguias lá atrás mas desabou também o teto ali o teto desabou e a gente vai ter que fazer um pequeno desvio se não me engano é pra direita o pequeno desvio que tem lá a gente vai descobrir não tô muito bem lembrado mas a gente vai descobrir agora beleza então você passou aqui é só você ir reto tem muito minério lá embaixo a gente não vai coletar minério mas tem muito minério aviari cooper rocha dourada rocha prateada e esses tubarões também ó toma cuidado com os tubarões que tem dente tem uns tubarões dentuços que eles te mordem e dão um dano vou até botar minha armadura aqui ó esses tubarões que estão embaixo aqui ó eles mordem você agora e dão dano então não passa perto deles que eles vão te morder e dependendo da sua armadura aí pode até te matar que é um dano bem alto então você veio reto você vai entrar nesse quadrado aqui ó vai quebrar pra direita se eu não me engano vamos ver aqui ó esse buraco aqui ó ele é muito escondido ó ele é muito escondido esse buraco tá vendo ele é vou voltar aqui pra vocês verem você veio reto né a gente veio de lá reto aí você vai entrar nesse buraco aqui ó quadrado né meio um quadrado aqui ó essa janela aqui aí parece que não tem passagem nenhuma né aí você dá uma leve quebrada pra direita aqui ó e entra ó o minério tá aí ó tem muita muito grude brilhante aqui ó é ó ó o barulho vai desabar daqui a pouco as erguinhas estão aqui as erguinhas ó essa esse teto aqui desabou né e fechou o caminho ó e vocês tem que passar rápido porque vai desabar se vocês fizerem hora ali ele vai desabar e vai fechar o caminho pra vocês hein vamos ver vamos ver se fecha se desaba o buraco tá ouvindo o barulho dele ó bom vamos continuar o guia aqui não desabou mas vocês tomam cuidado aí pode acontecer de desabar sim já não tá desabado eu tô suspeitando que ele já desabou que tá muito fechadinho ali mas aí você passou as enguias ali ó passou por esse buraco aí daqui pra lá não mudou muita coisa aqui você pode flutuar porque tem uma ilha aqui no meio né essa ilha aqui ó tem quest né tá vendo aquele cristal brilhando ali ó você pode subir por ele também que tem uma ilha aqui você pode pegar os cristais ó vem muito ancut nesses cristais vem ancut de vários tipos e corre o risco ter de vir em ametista também você tá subindo aqui na ilha né aqui não mudou nada continua tendo esse livrinho aqui de uma cast continua tendo o carinha que vende o livro aqui ó sim wanderer volta quando você tem algo de valor pra compartilhar continua tendo esse cara aqui ó você tem que ser da facção se não me engano eu não consigo interagir com ele ó mas eu acho que tem que ser da facção ou da cold embrace não sei que roupa é essa daí então até aqui não mudou nada aqui em cima na realidade não mudou nada né teve uma mudança ali embaixo ó vou vir aqui onde a gente desce ó a passagem antiga a passagem antiga é ali ó eu acho que dá pra ver uns peixinhos lá embaixo tá vendo os peixinhos lá embaixo nadando a passagem fica atrás dessa alga aqui ó tem essa alga a passagem fica lá no fundo atrás dela aí ali a esquerda abriu uma passagem nova onde tá a baleia ali onde tá aquela baleia lá abriu essa passagem a gente vai pra lá depois a gente vai lá vou mostrar pra vocês lá depois a gente vai voltar aqui beleza a gente vai voltar aqui ó a passagem pra próximo salão é aqui atrás desses peixes aqui ó fica esse monte de peixe colorido aqui ali atrás fica a passagem aí aqui a esquerda né vai ter um salão novo os tubarões ó esses tubarões aqui ó mordem não dá bobeira com eles hein aí que vai ter essa ilha nova aqui em cima ó bom pra mim é nova né e eu já vai escolher da outra vez e não tinha achado essa ilha aqui ó tem alguns recursos aqui também ó tem alguns recursos aqui também ó e tem esse NPC aqui ó fraia tem que ser membro da elva incovenante né eu não lembro dessa ilhota aqui nesse salão eu posso estar enganado né antigamente eu já rodei bastante aqui não vi essa ilhota aqui mas eu tenho suspeita que esse salão aqui foi novo foi aberto depois do deslizamento que teve aí depois desses deslizamentos começaram né eu tenho suspeita que abriu essa passagem aqui mas posso estar errado né então você voltando ali é um salão fechado você pode coletar recursos ali né a gente vai voltar aqui pros peixinhos coloridos ó ó o tubarão esse aí me mata? ah esse safado aqui não me atacou só porque eu falei que ele ataca ele não me atacou olha os recursos ó então ó você achou aqui os peixinhos coloridos ó achou essa alga aqui ó tem essa alga grande que vai ter lá em cima fora da água e esses peixinhos coloridos aqui ó a passagem fica logo atrás dele aí aqui você tem que tomar cuidado porque vai deslizar essas rochas seja rápido ah é da rei não dá bobeira aqui ó ó ó eu escuto o barulho dele deslizando mas não desliza hum tomei um daninho aqui então você passou ali o buraco dos peixes coloridos né você vai dar de frente nesse osso gigante aqui ó que eu acredito ser de baleia ó que merda hein olha quase eu fui emagado tá vendo ó se outra pessoa passar antes de você ou até mesmo você der bobeira né e voltar ele vai fechar o caminho ver se eu consigo passar pelo cantinho aqui ó não dá pra passar aí se esse caminho aqui estiver fechado eu vou mostrar um outro caminho pra vocês beleza então se aquele caminho ali principal estiver fechado né onde tem os peixes os peixes coloridos você vai flutuar até bom aí aqui ó vai ter o osso de baleia a direita do osso de baleia vai ter esse essa estrutura aqui ó com esse homem peixe tem esse homem peixe aqui ó que ele também faz alguma coisa aí de magia de água ó tem que ter War Magic né tem que ter magia de água pra interagir com ele então se você tá lá do outro lado você tá lá do outro lado e a passagem tá fechada eu vou mostrar pra vocês outro buraco pra vocês passarem aí você vai flutuar aqui ó a gente vai flutuar aqui pra coletar recurso né a gente vai flutuar aqui eu tô em cima do osso de baleia o osso de baleia tá lá embaixo eu tô assim aqui em cima esse aí em um salão tá vendo um salão aqui a gente vai escalar aqui tá vendo um salão aqui ó tá vendo um salão aqui ó mas é bom ter escalado do outro lado lá do lado direito eu vou voltar pra água aqui ó eu vou voltar pra água aqui ó eu tô em cima do osso de baleia tá vendo eu vou ali pra aquela alga ali ó tá vendo aquela alga ali aquele matinho ali tá vendo aí pra cá ó claro que se a passagem estiver fechada né você não vai você vai fazer o caminho inverso né você vai vim da alga aqui e vai sair aqui nesse buraco eu tô só mostrando né então a gente vai entrar aqui nessa alga Olha, a gente saiu aqui no salão Onde tem os peixes coloridos Guarda essa alga aqui Para vocês Entenderem, reconhecerem o caminho Fica no cantinho direito De quem está vindo de lá De quem está vindo dos peixes Fica no canto direito Dessa coluna aqui Coluna do lado direito Aí eu vou lá nos peixes Para vocês verem o caminho Que é Olha, estou aqui nos peixes Os peixes coloridos aqui, lembra? Peixe colorido, da alga Aí a gente vem e passa A gente passa nessa armadilha A gente passa pelo cantinho aqui Passa aqui Só que o caminho está fechado Olha a parede que caiu O teto que caiu está aqui Fechou o nosso caminho Não dá para passar Aí vocês veem No cantinho direito Aqui Foi isso que eu falei Cantinho direito Aqui No cantinho direito Dessa coluna Aqui Vai ter essa alga Vai ter essa alga Aí vocês sobem nela Aqui Olha E já saímos lá No topo de novo Já saímos naquele salão Que estava bloqueado Beleza Aí aqui em cima Nesse salão Tem muito recurso Para você farmar também Se você está vindo na caverna Para farmar Vou mostrar a vocês Os recursos Que tem aqui em cima Aí ó Olha o monte de recurso Que tem aqui Tinhore Se não me engano Vamos ver Ó Rocha prateada Alumínio E tinhore Tem muito aqui em cima Um monte Um monte Do outro lado Ali tem Costuma spawnar Dois onyx Ali ó Dois onyx Dois onyx E tem a Aguri ali ó Dá que tem uma armadilha Aqui no chão Se você for correndo Ela vai ativar a armadilha Aí ó Tem esse loot Aqui ó Ah Tomei hein Aí ó Então tem esse lootzinho aqui Tem esses recursos A gente volta pra água A gente saiu em cima do osso de baleia Grava o osso de baleia Porque ele é um ponto chave Pra você não se perder O osso de baleia Tá vendo Então a gente voltou Pro osso de baleia Aqui no osso de baleia Você vai ficar de frente Aqui pra essa estrutura Onde tem um homem e peixe Tem dois caminhos Que você pode seguir Você pode seguir Pelo caminho da direita Aqui Onde tem aquele rosto Lá no fundo Acho que dá pra vocês verem O rosto lá no fundo E aqui pela esquerda Também tem outro caminho Que é só seguir reto aqui Segue reto nessa direção aqui Que você vai conseguir passar Lá pro próximo salão Cuidado que ali O teto cai Vamos pro Proxima sessão Aqui Pegando o caminho da direita Você vai chegar nesse rosto Chegou nesse rosto aqui Tem dois pontos de interesse Tem um que é lá dentro da boca E um que é aqui em cima Flutuando né Você flutua aqui pro Pro salão Que tem aqui em cima Aqui é só um ponto de descanso Se eu não me engano Você pegar um fôlego Olha tem um onyx aqui Aí tem esse foguinho aqui Você se aquecer Ele recupera um pouco O seu HP Tá vendo Recuperando Recuperando Então você pode usar Isso aqui Pra recuperar um pouco O seu HP Se você tiver Na merda Ixi Eu peguei Intoxicação alimentar Que sacanagem Não pode comer demais Se você comer demais Intoxica Acabei de descobrir Esse tubarão Aí Dá pra pegar carona Nele Mas você toma dano Também Aí Pegando carona No tubarão Parceiro Ai Deut Quem é que consegue Pegar carona No tubarão Me fala Frio 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 Willi Ai Frio Willi Olha Não passei Tubarão Minha montaria Nova Minha montaria Quem é que mexe Agora com o sujeito Cuidado pessoal Eles dão dano Não dá bobeira Esses camaradas Não estão me dando dano Aqui Só pra fazer Eu passar vergonha Mas eles atacam Aí voltando Aqui pro rosto Vamos voltar No rosto Ali A gente já flutuou Lá em cima Agora a gente vai Entrar aqui na boca Aqui na boca Tem essa pedra Aqui ó Pra quem é da Felga Tem que ser um mago Da Felga Não sei que magia é Mas se você é da Felga Dá um pulinho aqui Pra você ver Ali tem umas pedra de onyx Mas eu não vou lá Porque é cheio de armadilha Vamos voltar aqui Vamos sair aqui Não tem nada Então você saindo aqui da boca Saindo na estátua Tem um caminho aqui do lado esquerdo Bem escondido Bem escondido Cuidado que também tem uma armadilha Aqui Então passa bem pelo cantinho Vou pegar aqui Aproveitar que eu tô aqui Vou pegar uns Zankut Aí você passando aqui no buraco Vai ter esse ossinho aqui de baleia Você vai Você tem dois caminhos Que você pode seguir Pra esquerda ali Mas não é aconselhável Você ir pra esquerda Ai Tomei Tomei dano Ai merda Vocês viram que me pegou né Olha o safado aí Pegou pelas costas Miserável Filho da mãe Viu né Vocês viram que tirou metade do meu HP aí E eu tô com 2.300 de armadura Merda hein Então voltando aqui Tem um caminho da direita Que não é legal você Se não você vai dar a volta Você vai pegar um caminhozinho Um pouquinho pra direita Aqui Lado que é a armadilha Você pegar nesse caminhozinho Da direita Pra você ir reto Você vai sair aqui Nessa estrutura Tá vendo Você passando nessa estrutura Você já tá no último salão Esse aqui já é o último salão Onde ficava o Bob Antigamente ali Ó Tem um navio Caído Ó Tem um navinho Que tá naufragado né Aí aqui ó Nessa estrutura aqui Você passando nela No meio dela aqui A direita Vai ter esse caminho Esse caminho de pedra Aqui ó Aí aqui tem um item Que é pra quem é da Elvin Tem que ser da Elvin convenante Ó Pra pegar esse item Eu não sei o que que é Deixa eu comer alguma coisa aqui Então tem esse item aqui Pra Elvin Que não tinha antigamente Aí você continuando No caminho aqui Seguindo o caminho Vai ter o talismã Da missão aí Eu acho que é da Elvanor Se eu não me engano Ou é da Elvanor É da Felga ali Tem que pegar os talismãs E juntar os talismãs Da subfacção Então vai ter Esse dois itens Aqui embaixo Então voltamos aqui Pro nosso ponto de De orientação Que é essa estrutura Passando nela aqui Vai ter aquela outra estrutura ali Que é onde ficava o Altar Se não me engano Antigamente Mas ele ficava bem escondido Pra lá Ó um monte de tubarão Cuidado hein pessoal Aí você vai quebrar Pra direita Aqui ó Seguindo aquele navio ali ó Você vai passar aqui Pra direita Entre o navio E a parede né Tem a parede aqui ó Então você vai passar aqui ó Entre o navio naufragado E a parede É só você vir reto aqui Vem seguindo ele Vem seguindo o navio Aí aqui chegamos no final do navio Você pode passar por baixo Ou por cima Aí atrás do navio aqui ó Vai ter a passagem do Altar Vai ter a entrada do Altar A escadaria tá ali ó O navio tá dando Tá bem atrás do navio Chegamos aqui ó Chegamos aqui ó Onde tem o Altar Não vou clicar lá Porque não sou bobo né Tá aqui o Altar E aqui ó E aqui tem esse portal ó É um portal novo Que não tinha antigamente Eu acho que é um item de missão Tem que ter a chave ó É Ancient Key Eu não sei nem que chave é essa Na realidade Não é aquela chave que dropa de boys do Vanilla Já testei Tem esse portal aí ó Se você tem alguma missão aí Com essa chave O portal é esse aqui pra abrir Beleza Se um dia eu descobrir o que é Eu volto aí e mostro pra vocês Aí vamos voltar lá no navio Saindo aqui no navio Você vai voltar pro caminho Que você veio Que é a esquerda né Eu vim aqui da esquerda Passar por cima aqui Ó Mesmo caminho que eu fiz Naquela hora Aí o Bob Antes o Bob Ficava lá em cima né Eu vou subir lá pra mostrar pra vocês Ó Aqui ó O Bob ficava por aqui né Dá pra ver mais onde ele tinha Mas agora é só um salão vazio Não tem Tem mais nada aqui em cima Tem um ônibus ali ó Que eu vou pegar Quando eu sou bobo Tirando isso Não tá mais aqui o Bob né Acho que ele ficava por aqui assim ó Nessa plataforma Parece que afundou essa plataforma Ó Tá vendo Deixa eu pegar esse ônibus aqui Então a gente vai voltar pro nosso ponto de referência Que é essa estrutura aqui ó Tem outro ônibus Então voltamos aqui pra nossa estrutura né Que é o nosso ponto de referência Tem um caminho Tem a roupinha do elfo ali ó Da elvin Você continua seguindo aqui ó Vai fazer o mesmo caminho que a gente fez Pra ir lá no altar Pra passar entre o navio naufragado aqui E a parede Só que aqui no meio do navio mais ou menos Quando você chegar nessa pedra aqui ó Quando você chegar nessa pedra Você dá uma olhadinha pra cima Não é aqui É ali ó Então só fica esperto Na hora que você passar por essa pedra aqui ó Você dá uma olhadinha pra cima Que você vai ver aquela outra pedra ali ó Estão vendo assim Parece um dedo Nada a ver com um dedo né Mas essa saliência aqui ó Tá aqui entre o navio E a parede Aí olhando pra cima Tem essa saliência Ó Eu vou até tirar a visão noturna Pra vocês verem como é difícil Olha Não dá né Só com a lâmpada não dá Só com a lanterna É muito difícil você se orientar Entendeu Ai velho Tomei outra mordida mano Caraca parceiro Quase que eu morri Eles vem muito quieto Não avisa não Nossa Tô sem caudal Tem que avisar pelo menos Tô chegando Então ó Vai ter aquela estrutura ali ó Com a visão noturna Você vai conseguir enxergar Beleza Fica aqui ó Entre o navio E o E a parede aqui ó De pedra né Aí ali você vai ter que flutuar Ali pra aquela direção ali ó Já dá pra ver as plantinhas Tá vendo as plantinhas Pra flutuar pra cá ó Aí a gente chega aqui No último salão Vou botar a farmaninha aqui pessoal Porque ninguém é de ferro né Aí vai ter esse buraco Tá vendo Vou botar o caminho Essa aqui tá bugada Essa aqui Só pode Beleza Mas aí você vai subir aqui Nesse buraco né Você vai vir de lá Vai chegar na Bob ali ó Cuidado que tem uma armadilha aqui Tem que esquivar e pra você não tomar dano Chegamos aqui na Bob E aqui você consegue comprar ela 25 copper coin 10 steam coin E o Lannis E o Lannis Um silver 22 copper 15 steam Beleza E tem outras coisinhas aqui né Comprar Deixa eu ver mais aqui Essa cuequinha aqui Plague Platins Não sei o que que é Mas eu acho que ela protege do plague Será Plague Platins Tem essas essências aqui Que eu ainda não descobri Pra que que serve E tá aí Chegamos na conclusão aqui Da nossa DG Lannis tá aí Pra você ir embora Você pode atravessar aqui Ou dar um home Se tiver home Beleza Lembrando Que quando você atravessa ali Você vai cair na arena Que a Bob vai te atacar A Bob É o Lannis E a galera vai te atacar O ideal é você correr E já pular dentro do buraco Cair na cachoeira Que eu vou fazer Pra vocês verem Tranquilo Tem as borboletinhas voando aí Bora lá Chegamos Olha o Bob Doidão Aqui ó Só você vem aqui Pular aqui ó Ainda tomei Plague ó Só minha queda Já tomei Plague Caraca Então é isso E tá as aranhas As aranhas Estão logo ali na frente E é só ir embora Pode voltar Pro escada Aqui ó E ir embora Mas eu vou dar um home Aqui Ligando a zona noturna Bom É isso aí Espero que vocês tenham gostado Que sirva aí Seja útil Pra você se orientar lá Tem muito recurso lá Eu não fiquei coletando Recurso demais Vocês podem ir com calma E coletar os recursos Que tem muita coisa lá Beleza Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E bye bye